E qual é o mistério da ufologia? Pertinho do microfone. Na verdade a ufologia, ela é uma paraciência, ela não é uma ciência atualmente. A gente depende de outras ciências para compreender esse estudo, né? E desde que eu iniciei nesses estudos, em 1985, mais efetivamente como pesquisador, a gente utiliza a metodologia científica. Então é assim, a gente também não gosta de ficar na dúvida. Então a gente utiliza algumas análises em pousos, por exemplo, onde ocorrem marcas e o solo geralmente fica alterado. Em cima de evidência. Em cima de evidência. E o UFO é objeto voador não identificado. Isso, é um objeto voador não identificado. É algo que não seja... UFO é inglês. É algo que não seja um drone, um avião, uma coisa que a gente tenha conhecimento. É baseado nisso a ufologia. Então esse estudo da ufologia, ele já vem aí há 70 e poucos anos, 74, vai fazer em junho agora, dia 24 de junho. E esse estudo, ele traz para nós poucas respostas ainda. Tem muita coisa louca no meio aí, misticismo, esoterismo, que eu também não coaduno com esse tipo de pensamento. Eu gosto do preto no branco, de mostrar a verdade, somente a verdade desse assunto. Então por isso que eu vou atrás do que é a moda agora na ufologia, que é os metamateriais, né? Que seriam fragmentos de objetos voadores não identificados, naves, alguma coisa diferente, que através de uma análise científica, em um laboratório credenciado, a gente teria aí algum metal, alguma coisa diferente. Por exemplo, eu tenho em minhas mãos... O que? Uma liga? Porque tudo... É, tipo, não está na tabela periódica. Essa foto que está aparecendo aí são fragmentos que eu recebi de um filho de um militar do Exército e diz respeito a um caso que aconteceu em setembro de 1957, na Praia das Toninhas, em Ubatuba. E o que aconteceu lá? Um objeto desse explodiu e depois a marinha, o Exército, foi lá recolher esses fragmentos. Alguns pescadores e também turistas ali, eram poucos, que naquela época tinha apenas seis casas de caissaras ali, coletaram esse material, né? Que eram pequenos fragmentos, porque o objeto maior caiu dentro do mar. Depois a marinha, junto com os americanos que estiveram lá, a gente tem depoimento... Tem registrado isso. Tem registrado depoimento de pessoas, né? Os caissaras lá, que contaram tudo isso. E esse material, a princípio, ele foi entregue para o Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo, na época. Grande Ibrahim Suede. E o Ibrahim Suede depois cedeu parte desse material para o doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo pioneiro carioca, né? Um médico. E ele trocou esse material com a APRO, que é uma entidade norte-americana. E alguns fragmentos ele levou para o Ministério de Agricultura para analisar. O que que deu nisso? Na época, a tecnologista química lá, que era a Luísa, Maria Luísa, ela chegou à conclusão que era uma liga de magnésio 99,9% pura. Ou seja, para uma vila de pescadores, Praia das Toninhas, naquela época, você não tinha nenhuma metalurgia ali. E era difícil você ter esse tipo de metal, de vestígio, com esse grau de pureza. E aí, outras análises foram realizadas, posteriormente, na NASA, na Caltech, em algumas universidades da França. E até hoje, esse material tem um interesse, tanto de cientistas, como também dos militares. E aí eu te falo isso, por quê? Porque o Jacques Vallée, que é um físico francês, e que também trabalha como consultor da NASA, e também do Bigelow Airspace, do Bob Bigelow, Robert Bigelow, que é bilionário lá e mexe com esse tipo de coisa. Ele está fazendo agora, nesses metais de ubatuba, análises isotópicas. E ele já descobriu que os isótopos que tem nesse magnésio do OVNI, que explodiu em ubatuba, é algo diferente do magnésio terrestre. Mas como é que sabe que a OVNI não é um meteorito, uma outra coisa? Nós fizemos esses fragmentos que nós recebemos do filho do militar, que é uma evidência física do fenômeno, nós levamos para análise na USP, na Universidade de São Paulo. Já fizemos duas análises, e agora estamos indo para a terceira análise, que é uma análise estrutural desse fragmento. E confirmou que seria fragmentos daquele evento realmente. E como que a gente sabe... Mas pode ser outra coisa. Pode ser um meteorito. Não, então, eu vou chegar nisso. E aí como que a gente descobriu que não é meteorito? Nós consultamos a Maria Azucolotto, que é lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que cuida dessa parte de meteorítica. E também consultamos o Paulo Anselmo Mattioli, que é um especialista em meteorito lá do litoral. Eles pediram um laudo, analisaram a parte física e química desse metal. E eles falaram, olha, meteorito a gente tem certeza que não é por exclusão. Então eles vão fazer por exclusão. Mas uma coisa que chama muita tese... Sabe por quê? Só complementando isso. Porque foi constatado em meteoritos que já caíram na Terra, que no máximo ele tem 26% de magnésio combinado com outros elementos. Por exemplo, níquel, ferro, estanfiodita, farrigitonita. Essa composição não... E 99.3... A metodologia é essa, né? Eu não consigo explicar de nenhuma outra forma, então é um objeto não identificado.